A Feira Arte Nossa conta com a presença de 20 artesãos de Guaxupé e é uma alternativa para garantir o presente de Natal deste ano. Para dar mais informações, eu converso com Yara Ferreira, que é organizadora da feira. Yara, a Feira Arte Nossa está na terceira edição. Tem alguma novidade para essa edição? Sempre tem alguma novidade de uma feira para a outra. Temos novidades, sim. E quais as atrações musicais da feira? Afinal de contas, todas as noites vão ter shows, né? Nós temos apresentação da banda, temos uma roda de samba. E tudo que será exposto será vendido. Yara, quais as formas de pagamento aceitas durante a feira? As formas de pagamento são negociadas com os expositores, mas normalmente o que a gente aceita é dinheiro e cheque. E qual a expectativa de público para essa edição da feira? Nós esperamos bastante gente nessa feira, porque é uma feira bonita, cheia de novidades. E a época ajuda muito, que essa época ninguém foge de dar um presentinho. E quais os tipos de trabalho que serão expostos aqui na Arte Nossa? Nós teremos trabalhos em vidro, trabalhos em pedras, chocolates, bolachinhas, chinelos, enfeites de Natal, panos de prato. Ok, obrigada pelas informações, Yara. E a feira Arte Nossa começa logo mais às 2 horas da tarde e termina às 10 da noite. Já no domingo, ela termina mais cedo, às 6 horas da tarde. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul. E a feira Arte Nossa, o Jornal TV Sul.